Pronto, 5 a 3 agora, o Rui de Rede fez mais um gol. Vamos lá! Vamo assim aqui ó! Partiu! Volta à esquerda! Volta! Vai agarrar meu filho, vai lá! Pertinho, pertinho! Deixa lá, deixa lá! Vem, vem! Parou, meu filho! Vem, vem! Vem, Juizapaz! Vem, Juiz Arrubado! Vem, Juiz Arrubado! Girão de curtinhos é por seis! Não, não entendi, deu... Parou com 36, parou. E ele acrescentou o tempo, aí quando eu te falei, faltou cinco de acréscimo aquela hora. Sim, viado, eu tô sem roupa já, mano. Eita! Ei, onze, 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 ei, onze, aqui, ó. Ei, não, 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 não. Ah, mas a gente vai ter arrumado, pra ganhar, ganhar na bola. Ó ele, é só ele, né? Pra ganhar, pra ganhar na bola. Pra ganhar na bola, dá outra, né? Acabou. Cinco a três, acabou o jogo, quarto de finais. É um de ali um verde, ó, é um de um verde ali, ó. Olha o Leandro. Ei, Rabelo! Tchau. Foi uma das, açıkçou do explains. Alex! among those that are so little things that are so little things this morning. O yang died, weren't stuck?